Fala galera, um prazer estar com vocês aqui de novo. Hoje eu trouxe aqui, ó, minha companheira de todas as viagens. Muita gente perguntando, né, como que é uma raqueteira de um jogador profissional, então eu trouxe ela aqui. Então eu vou abrir aqui ela aqui pra vocês. Começar pelas raquetes. Eu gosto de levar no mínimo seis raquetes, né, de seis a oito raquetes pros torneios, porque em muitos países, né, eles não deixam a gente levar junto com a gente, tem que despachar, e já aconteceu, inclusive comigo, de chegar no torneio, e chegar lá, ela tá quebrada, e aí ligar e correr atrás. Então, mínimo seis raquetes, que vocês podem ver aqui, que é a Babola, a Puri Aero. Ela tá com a corda, é a Luxlo 1.30, a original. A libragem, que vocês adoram falar sobre libragem, né. A libragem da minha raquete depende muito do lugar onde eu vou jogar. Então eu vou colocar um exemplo pra vocês. São Paulo, que pouquinho de altura, né, 600 metros de altura, eu gosto de jogar ela com um pouco mais de tensão. Então eu jogo entre 54 e 55 libras. Já se eu jogar um torneio nível do mar, aí eu já baixo um pouquinho, porque aí o jogo fica entre si um pouco mais pesado, um pouco mais lento. Então aí eu já baixo 51, 52. Óbvio que vai sempre um pouco do feeling, como é que eu tô sentindo na semana, né. Às vezes você vem daquela super confiança, que você tá com o olho fechado e acerta tudo, às vezes não precisa, né, nem tão dura e nem tão... Você nem mexe, não mexe nem tanto na parte da libragem. Agora falando assim em peso, né. Vocês podem ver aqui, ó. O balanço da minha raquete, ele tá quase, né, no meio, um pouquinho pra cabeça. Eu gosto dela ser um pouco mais pra cabeça, esse balanço da raquete. Por quê? Porque ela vai me ajudar um pouquinho mais com o spin, entendeu? Eu gosto de fazer a bola cair um pouco no final. Então quando ela, esse balanço aqui, ela tá um pouquinho mais pra cabeça, eu sinto que ela me ajuda, né, a que a bola caia um pouquinho mais, né. Como a babola é uma raquete que solta bastante a bola, né, você ganha muita potência. A bola anda de verdade com a raquete, né, com essa minha raquete aqui. Então eu coloco ela pra cabeça pra no final do golpe eu fechar ela um pouquinho e tentar colocar ela dentro da quadra, né. E a respeito do peso, já que eu falei do balanço da raquete, né, eu gosto de jogar com ela com 351 gramas. Aí ela já tá, né, com gripe aqui no caso e já encordoada, tá. Mas aí vocês podem ver, não sei se vocês conseguem ver, ela tem um pouquinho, ela é distribuída na raquete inteira. Tem um pouquinho de peso no coração, bem pouquinho no cabo. E nessa parte aqui de dentro, não vai dar pra vocês verem, mas nessa parte aqui de dentro, por baixo desse, que a gente chama, o macarrão da raquete, é onde que estão todos os pesos da raquete. É meio até complicado pra eu falar, porque o pessoal já manda a raquete pra mim já pronta, preparada já, eu já tenho o meu código, então fica mais fácil pra mim, todo mundo já sabe como que eu gosto das raquetes, então já vem bem especificado. Bom, essa é a minha raquete, pessoal. E pra você que tá começando mesmo, que não sabe mesmo como que é a raquete, bom, esse aqui é o cabo, né, eu vou tirar o meu gripe aqui, que tem vários jeitos de você usar, né. Essa minha raquete aqui, ela já vem com o cushion, isso aqui chama o cushion, e tem raquetes também que ela vem com couro. O cushion, ele é mais macio, né, tem gente que gosta de jogar só com o cushion, né. Eu gosto de jogar sempre com o cushion, e aí um gripe em cima, né, o meu é esse tornar gripe. E tem pessoas que gostam de jogar com couro só, ou colocar até um gripe por cima do couro, então esse aqui é o cabo. Aqui já vem o coração da raquete, né, coração da raquete, e depois a cabeça aqui, esse lugar aqui dentro, aqui, que eu não sei se dá pra vocês darem uma olhada, mas onde passa as cordas, a gente gosta de, a gente chama de, né, o macarrão da raquete, né. Aqui é o protetor da raquete, a parte de cima, né. Essa minha raquete aqui, ela é uma raquete que ela tem, ela é 19 por 16, tem raquetes que são 20 por 18, né. Isso significa o quê? A 19 por 16, ela solta um pouco mais a bola, entendeu? A bola anda um pouco mais. Tem pessoas que gostam, que gostam de, né, que seja entre aspas mais pesada, assim, gosta de fazer mais força pra jogar, assim, então usa raquetes com mais passadas, no caso, que aí seria 20 por 18. Bom, agora eu vou guardar aqui, e aí vamos pra próxima parte da minha raqueteira. Tem um monte de coisa aqui, só não vai mostrar bagunça, hein. Olha, eu gosto sempre, que é uma dica importante aqui, ó, eu gosto sempre de estar com tênis reserva. E esse tênis aqui, vocês podem ver, ele tá novo, né, mas eu gosto de até o tênis reserva já estar usado. Essa é uma dica que eu deixo pra vocês aí, porque já aconteceu até que, inclusive, com profissionais, de usar esse tênis novo e dar bolha, e aí isso é uma dor de cabeça. Então, você vai jogar um torneio, vai fazer uma aula, sabe, eu costumo até no dia anterior, ou dois dias antes, eu pego esse tênis só pra andar. Tipo, vou pro clube com tênis novo, na hora que eu vou treinar, uso o que eu tô usando, e aí eu vou adaptando, né, eu vou andando, eu vou amassiando ele, uso primeiro ele em um treinamento, pra depois deixar ele assim na raqueteira, mas pra não ter nenhum problema, ter sempre um par de tênis a mais na raqueteira é muito importante. Como vocês podem ver aqui, essa sola aqui, você pode ver que elas são um pouquinho mais fundas, né, e o desenho dela, ele é diferente, é uma sola específica pra jogar no Saibro. Você vai ver que quando, hoje em dia, os tênis, eles têm ou essa sola que é pra Saibro, ou é aquela lisa, que é pra quadra dura, né. Até tem aqueles fabricantes que usam, que colocam, né, o wall court, né, que dá pra usar em todas as quadras, né. Eu, se fosse vocês, e pra dar uma dica legal, eu gosto de ser bem específico, porque, além do mais, no Brasil, as quadras, por causa do clima, elas são um pouco mais secas, então, pra você se movimentar na quadra, é mais difícil. Então, se você for jogar no Saibro, eu diria pra você buscar uma sola bem parecida com essa daqui, e se for jogar na quadra dura, também não usar esse tênis aqui. Usar o específico pra quadra dura, que é aquela mais lisa. Por que isso também? Porque você vai falar, não, mas não vai dar nada, né, aquelas coisas típicas. Isso aqui, a sensação que dá quando você corre, parece que tá te prendendo. Justamente por causa que ela é mais funda. Você vê o buraco que tem, ela tem uns milímetros mais fundo. Então, na hora que você for movimentar, pode ser que você sinta que você tá um pouco mais preso. Então, ter o tênis específico vai ajudar você bastante aí. Próximo item. Eu trouxe uma toalha, né, especial de Roland Garros. Essa aqui até de 2012. Eu tenho um pequeno grande armário em casa de todos esses anos das toalhas. Mas você vai falar pra mim, mas exatamente por que você trouxe uma toalha? Sendo que, né, óbvio, nos torneios eles providenciam a toalha. Só que como eu tô treinando e como eu tô em casa, eu gosto de sempre ter uma toalha, né, super importante. Parece ser uma coisa simples, mas também é um momento de você focar, é um momento de você concentrar. Então, você ter a toalha no seu treino faz parte. E até pra você guardar ela. Quando você vai guardar ela, você lembra e você vai estar lembrando que você vai estar jogando. E é um jeito de você já se concentrar, né, antes da sua aula ou do seu jogo, enfim. Vamos ao próximo item que eu levo aqui, ó. O rolinho de corda, né. Até dei uma soltada aqui. Mas a corda eu já falei pra vocês, né, é a Saluxlon. Igual eu falei pra vocês, né, essa corda aqui é 1.30, ela é um pouco mais grossa, né. Muita gente, principalmente os amadores, às vezes não gosta de cordas tão grossas assim, né. Eu gosto dessa 1.30 porque a minha raquete, igual eu falei antes, né, ela é 19x16. Os espaços entre uma corda e outra é um pouco maior, então ela estoura, essa raquete ela tende a estourar mais corda. 19x16 estoura mais a corda que a 20x18. Se ela estourar toda hora a corda, parece que eu não sinto. Na hora que eu tô pegando a raquete na mão, sentindo bem a raquete na mão, a corda acaba estourando. Então eu uso 1.30. Mas a maioria dos amadores gosta da 1.25, né, porque é uma corda mais fina, solta um pouco mais a bola. E aí tem os tipos de corda, né. Eu, particularmente, gosto dessa aqui. No caso também tem a Lu Power 1.25, que é uma corda excelente. E aí também vai depender um pouco do estilo de jogo que você joga, né. Se você quiser usar uma RPM, por exemplo, é uma corda que ela vai te dar um pouco mais de efeito, né. A Lu Power, ela é uma corda que já solta um pouco mais, mas a sensação dela é incrível. E tem aquela que é, né, do senhor Roger Federer, que é aquela famosa tripa, né. Que é a Natural Gucci, né. Que essa daí é a que solta mesmo e é uma sensação incrível. Só que você tem que tomar vários cuidados. Jogar no Cybra é difícil com a tripa. Se chover, então, é super complicado. Então, enfim, é uma corda um pouco mais complicada, uma corda mais complicada de se usar. Bom, pessoal, hoje a gente fica por aqui, mas não acabou ainda não, hein. Amanhã ainda vai ter a outra parte da raqueteira, porque minha raqueteira tem muita coisa. Valeu! Tchau!